Território Obscuro Eu morava no sítio junto com meu pai, minha mãe e minha irmã. Este sítio ficava a um quilômetro e meio desse vilarejo chamado Nova Lima. Nesse pequeno percurso até o vilarejo, tem vários relatos de aparições de um cachorro negro. E esse pequeno percurso era muito assustador, pois o mesmo tinha uma grande plantação de café e eucalipto. E chegando no vilarejo, havia ainda um cemitério. Há muito tempo, minha mãe conta que minhas duas tias, irmãs do meu pai, gostavam muito de ir a um vilarejo nas festas que sempre aconteciam por lá. Mas sempre elas dormiam na casa de uma amiga e retornavam só no outro dia cedo. Em uma dessas festas, a casa da amiga delas estava cheia de parentes que também vieram justamente para a festa. Elas ficaram preocupadas porque tinham que ir embora daquela noite. Mas a festa começou e elas esqueceram e o tempo foi se passando. Quando elas deram conta, já eram mais de duas horas da manhã. Uma das minhas tias chamou a outra e assim se despediram e vieram embora. Naquela época o cemitério ainda não existia, mas o eucalipto e o cafezal já. Elas vieram conversando sobre a festa sem se preocupar, até aí tudo bem. Até que uma das minhas tias sentiu algo a seguindo. Ela olhou para trás e viu um vulto preto saindo do eucalipto e entrando no cafezal. Elas ficaram assustadas e apressaram os passos. E aquela coisa continuava a seguir elas. Logo à frente elas entrariam em um pasto para cortar caminho e andar em um local mais aberto. Chegando nesse pasto tinham bastante vacas que se assustaram e saíram correndo com elas. No início não ligaram pensando que era por causa delas e continuaram andando. Logo à frente elas viram uma coisa negra vindo em sua direção. Pensaram que era uma vaca, mas quando olharam direito viram que era um cachorro enorme que roncava que nem um porco. Elas saíram correndo de volta para o vilarejo e aquela coisa com olhos amarelos acompanhou as duas e ficava a cercando. Elas desconfiaram que aquela coisa queria que elas entrassem no cafezal. Mas por sorte vinham duas motos na estrada e ele acredito que se assustou e fugiu entrando no meio do cafezal. Minhas tias pararam as motos e pediram ajuda e os dois motoqueiros após ouvir o que elas contaram a levaram em suas casas. Depois disso elas nunca mais saíram para voltarem à noite. Passaram muitos anos, minhas tias se casaram e foram morar na capital Vitória. E meu pai junto com minha mãe, eu e minha irmã mudamos para esse sítio e fizemos uma casa lá. E nessa mudança levamos uma cachorra vira-lata por nome de Doriana. Essa cachorra tinha um comportamento estranho, ela parecia um ser humano. Até parecia que sorria quando a gente brincava com ela, mostrando-nos os dentes, mas em sinal de alegria. Logo comecei a estudar no vilarejo e fiz amizades. E um desses amigos era o filho do vizinho. E um dia ele me disse que um cachorro enorme correu atrás dele nessa estrada e por pouco não lhe pegou. Fiquei muito assustado com a história dele. Se passaram alguns dias e na casa do pai desse meu amigo apareceu um bezerro recém-nascido, morto, com uma parte devorada. Nunca tinha acontecido isso naquela região e logo o pai dele falou que deveria ser obra de algum cachorro. E ele ia matá-lo quando o encontrasse. Passou um tempo, começamos a ouvir algo à noite, correndo na estrada próxima à minha casa. E os cachorros morreram atrás desse suposto cavalo. Mas até aí tudo bem, nada acontecia. Mas sempre ouvíamos esse suposto cavalo correr e os cachorros correndo atrás. Até um dia, um tio meu pediu a cachorra emprestada, pois havia algo comendo as suas galinhas e suspeitava que era uma raposa. Meu pai, se demora, mandou ele levá-la. Mas meu pai estava cometendo um grande erro, pois meu tio morava longe. Passaram algumas semanas e aquele suposto cavalo apareceu. E o filho da cachorra não tinha coragem de ir atrás dela só. E ficava só latindo. Nós estávamos vendo TV e logo o cachorro parou de latir. Meu pai foi deitar junto com a minha mãe e eu fiquei vendo TV junto com a minha irmã. Logo, ela foi dormir também e eu dormi no sofá e acabei acordando com o barulho do cachorro latindo. Parecia que tinha algo no quintal. Essa coisa andou em direção do galinheiro. E depois de alguns minutos, ouvi uma galinha voando e cacarejando. Fui chamar meu pai. Aquela coisa estava atacando as galinhas. Quando cheguei no quarto do meu pai, ele já estava pegando sua espingarda. Uma arma muito bonita que ele tinha ganhado do meu tio. Meu pai me pediu para fazer silêncio, pois ele ia lá fora. Também me pediu para pegar a lanterna e ir junto com ele. Assim eu fiz. Saímos e a luz estava cheia e a noite bem clara. De longe, vimos aquele cachorro negro dentro do galinheiro. Meu pai logo se preparou e pediu para que eu acendesse a lanterna e clareasse aquela coisa. Quando fiz isso, vi a coisa mais feia da minha vida. Um bicho, metade homem e outro é cachorro, que comia uma das galinhas. Meu pai disparou contra aquilo, que soltou um gemido e roncou feito um porco. Saiu correndo todo torto. Acredito que o tiro acertou seu ombro. Meu pai tentou ir atrás, mas o bicho fugiu em uma velocidade impressionante. Voltamos para dentro de casa e perguntei para o meu pai o que era aquilo. Ele falou que era um cachorro, mas vi no rosto dele que não era cachorro. Eu vi aquilo e não era um cachorro. No outro dia, meu pai me chamou para uma conversa e falou para mim. Olha filho, aquilo era um lobisomem. Eu já tinha certeza, mas quando ele confirmou, meu corpo tremeu todo. Bom, passou uns dois anos e eu comecei a fazer um curso de computação no vilarejo. E aquilo tinha sumido. Até um dia que meu horário, que era de tarde, passou para a noite. Aí que começou a ficar difícil para mim, pois tinha que ir embora à noite. Os primeiros dias foram tranquilos. Mas um dia comecei a sentir medo e lembrar daquele monstro. E tinha a impressão que algo estava me observando quando eu ia embora à noite. Logo chegou um final de semana e eu não tinha curso. Lembrei da cachorra, que já tinha dois anos e meu tio não tinha levado ela de volta. Aí meu pai falou que já tinha tempo que meu tio pediu para ir buscá-la. Meu pai estava sem tempo de ir. Falei que eu ia lá buscá-la. Peguei a bicicleta e fui. Eram oito quilômetros até o sítio do meu tio. Chegando lá, ela estava no quintal. E logo que a cachorra me viu, parecia sorrir de felicidade. Falei com ele que tinha ido buscá-la. Peguei ela e vim com ela acorrentada, pois eu tinha que passar no vilarejo. Já era uma seis e meia da tarde. Me apressei. Já estava escurecendo. Mas a lua estava cheia. Cheguei no vilarejo. Parei para conversar. E quando fui ver, já era um nove e meia da noite. Fui embora, passando pelo cafezal. Senti aquele pressentimento estranho. E a cachorra também. Ela ficou em estado de alerta. Até uma hora que a cachorra parou de andar. Não entendia como aquela cachorra teve forças de me parar junto com a bicicleta. E eu quase caí. Chamei. Doriana. Doriana, vamos. Ela não latia. Mas conseguia ver algo no cafezal que eu não via. Até que surge aquela besta. Que eu e meu pai tínhamos visto. E o olho dela estava vermelho. Eu paralisei. A cachorra avançava naquilo. E eu sem reação. Por um milagre, vinha um trator de um sítio vizinho na estrada. Com alguns homens. A criatura se assustou e entrou no cafezal. E eu aproveitei a oportunidade para poder correr para casa. Acompanhando esse trator. Cheguei em casa apavorado. E fui falando com meu pai. Ele logo me alertou para tomar cuidado. E que no outro dia, iríamos na casa de um velho amigo dele. Aquela noite demorou a passar. Consegui dormir só de madrugada. Com aquele pensamento daquela besta na cabeça. Bem cedo, meu pai me chamou para irmos na casa desse amigo dele. Que aqui vou chamá-lo de Seu Emanuel. A casa do Seu Emanuel ficava a uns 3 quilômetros do nosso sítio. Assim preferimos ir de bicicleta. Chegando lá, Seu Emanuel, um senhor muito alegre e bom, nos recebeu com um sorriso. Como de costume, nos convidou para beber um café. Meu pai aproveitou e falou. Aquela besta apareceu de novo. Seu Emanuel ficou sério e disse. Outro lobisomem? Meu pai respondeu. Sim. Quem viu foi o Heitor. Seu Emanuel me pediu para falar onde eu vi esse bicho. E eu falei todo o ocorrido a ele. Ele sério me respondeu. Esse bicho que você viu naquela estrada não é um lobisomem comum. Seu pai sabe disso. Olhei para o meu pai e ele ficou sem entender nada. E Seu Emanuel foi logo relembrando meu pai. E me contando algo que eu não sabia. Há muito tempo naquela estrada, próximo de um pé de gameleira, que tem ali até hoje, me via uma família muito estranha. Só viviam xingando e dizendo palavrões. E sempre as pessoas iam até lá para fazer rituais debaixo desse pé de gameleira. Tempos passaram e todos dessa família morreram de forma sofrida. Por último, foi um filho, que para mim foi a morte mais estranha. Seu corpo foi todo cortado. Muitos falavam que foi de facão. Mas para mim, aquilo foi obra de algum bicho que fez. Mas não qualquer bicho, porque aqui não tem animal desse porte. E eu logo perguntei. O que será então? Ele me respondeu. Foi alguma entidade do pé de gameleira. Porque sua cabeça foi encontrada em cima dessa árvore. Eu comecei a me tremer todo e fiquei mais assustado ainda. Do nada, seu Emanuel falou. Vamos derrubar aquela árvore e isso vai acabar. Quando ele falou isso, eu até fiquei animado. Porque aquilo tudo ia se acabar. Mas quando seu Emanuel terminou de falar, minha alegria durou pouco. Pois teríamos que ir lá a meia noite fazer isso. Seu Emanuel, por ser uma pessoa muito experiente, Disse que algo estranho iria acontecer quando começássemos a cortar a árvore. Perguntei o que de estranho. Ele falou que tudo de ruim poderia parecer. Meu pai falou. Seu Emanuel, como vamos derrubar aquela árvore? Ela é muito velha e grossa. E ele nos respondeu. Aquela árvore é oca. Vai cair fácil. Em seguida disse. Minha finada mãe, que era médium. Eu aprendi muitas coisas com ela. Só que o guia dela trabalhava na linha branca. Mas se fosse preciso, na linha vermelha e na linha preta também. Quando ele fechou a boca, eu me arrepiei todo. E em seguida, ele disse. Pode ficar tranquilo. Vocês vão ver várias coisas. Mas nada vai tocar em nós. Vou pedir a esse guia para nos proteger. Mas não posso espantar aquela coisa. Porque na hora, ela tem que estar lá. Para essa maldição ser quebrada. Bom, vamos para a casa do seu Emanuel. Ele pediu para nós rezarmos sete noites para o nosso anjo da guarda. E não fazer travessuras como sexo, não comer carne de galinha e não beber bebidas alcoólicas. E evitar sair de casa depois da meia-noite. Passando os sete dias, chegou a tal noite. Meu pai mentiu para minha mãe, falando que ia caçar junto comigo. Vamos para a casa do seu Emanuel, que estava nos esperando. Pegamos o machado e uma velha motosserra que meu pai tinha conseguido emprestada. Chegamos no local, faltava uns dez minutos para meia-noite. Bateu um vento, muito frio e forte. Seu Emanuel falou, a coisa ruim está aqui. Mas fiquem tranquilos, que o meu guia também está. Não sei como ele conseguia ver. Deu meia-noite e começamos a cortar aquela árvore com a motosserra. Faltava pouco e começamos a ouvir passos em volta de nós. A motosserra desligou e não ligava mais por nada. Começamos a cortar com o machado. Vozes de pessoas, vultos, gritos, cobras, tudo isso a gente via. Mas continuamos até que apareceu aquela besta do inferno. Rosnando e roncando que nem um porco. Seu Emanuel parecia que não era mais ele. Uma voz diferente saiu de sua boca. E ele falou, boa noite. Você aqui não toca em ninguém. Você está sem um cavalo. Está aqui só por causa do seu tempo, que é essa árvore. Mas a partir de hoje vou te libertar. Faça sua escolha. Você vai para longe daqui e não perturbe mais ninguém que esteja aqui. Não posso travar suas andanças. Mas aqui nesse lugar e essa gente você não assombra mais. E nisso, aquele pé de gameleira caiu. Aquela coisa deu um grito tão ensurdecedor e saiu correndo até que tudo se acalmou. Passaram vários dias e alguns carvoeiros pegaram o resto da madeira da árvore e levaram dali. E até hoje, eu e minha família não vimos mais nada de estranho. Seu Emanuel foi embora para a capital e acabou falecendo dormindo. Meu pai foi para a capital também e eu me casei e sempre se reunimos na casa da minha avó, nesse mesmo sítio. Mas evitamos falar o ocorrido, pois até hoje ninguém sabe o que fizemos naquela noite. Sou um inscrito do seu canal. Obrigado por contar o meu relato. Desculpe os erros de português, pois escrevi pelo celular. Boa noite. Tá aí galera, mais um relato aí sensacional enviado ao canal. E eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo enquanto eu editava esse relato. Eu estava sentado no computador corrigindo os erros de português, como ele estava falando. Acertando as concordâncias, dando uma ajeitada em tudo para ficar certinho para mim ler. Pois ele enviou pelo celular e não estava legal para mim ler de uma vez. Isso já era umas 10 horas da noite. Quando de repente, o teclado começou a funcionar sozinho e digitar coisa que eu não estava digitando. Começou a aparecer um monte de número, fechar e abrir a tela. Parecia que o computador estava com algum vírus. Até falei, nossa vou perder tudo o que eu estou fazendo, vou perder todas as minhas coisas aqui no computador. Tem alguma coisa errada. E fechei rapidamente o relato para não ter perigo de apagar tudo. Abri de novo, começou de novo. Só que só teclava números. Encheu de número. Acabou com tudo o que eu estava fazendo. Aí eu falei, nossa tem alguma coisa errada aqui. Começou a piscar a tela do computador. Fez umas coisas que nunca eu vi acontecer aqui até hoje nesse computador. E foi bem nessa parte que começou a falar de entidade. Eu peguei, parei, fiz uma oração, fechei tudo na tela. Não desliguei o computador, só fechei tudo na tela. Abri tudo novamente. O relato tinha salvado, mas estava cheio de números. Eu tive que refazer tudo de novo que eu tinha feito. Os erros que eu tinha corrigido, tudo. Tudo que eu tinha feito, as concordâncias que eu tinha acertado vírgula, pontos, as coisas que eu tive que fazer tudo de novo. Demorei mais uma hora mais ou menos para acertar esse relato de novo. Então galera, foi isso que aconteceu comigo aqui. Eu acho interessante porque até hoje não tinha acontecido nada disso. Porque todo relato que chega para mim, eu tenho que arrumar alguma coisinha. Tenho que acertar vírgulas dessas coisas, palavras, alguma coisa que não está legal. Eu acerto, dou uma corrigida nos relatos. Tá bom galera? Espero que tenham gostado aí. Deixo aí a minha experiência sobrenatural que aconteceu aí nessa véspera de Dia das Bruxelles, enquanto eu editava esse relato. Tá legal galera? Se gostaram, deixem um curtir aí, se inscrevam no canal. Me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram. Quem tiver relato, quiser enviar para o canal, o e-mail está aí na tela e na descrição do vídeo. Galera, um abraço e um ótimo Halloween.